Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, colocou limite para usar nas suas carteiras digitais. Uso é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank impõe limites diários para usar no Google Pay e Apple Pay. Vamos à nota então, veja. Depois de tanto esperar, o Nubank disponibilizou o suporte ao Apple Pay e para fazer pagamentos pelo Apple Watch e iPhone. Mas nem tudo está liberado. A instituição financeira aplica um limite diário de R$ 2.000 para compras feitas pela plataforma da Apple e pelo Google Pay. para celulares Android. Ao Tecnoblog, a Fintech explicou que a medida serve para aprimorar a segurança dos seus clientes. Pois é, hein? O assunto veio à tona na quinta-feira, dia 11 da semana passada. Em um tweet, um cliente perguntou à instituição financeira se existe algum limite para fazer pagamento pelo Apple Pay. A resposta da Fintech veio no mesmo dia, explicando que é possível realizar compras de até R$ 2.000 por dia através da plataforma da Apple. Caso você atinja esse limite, a sua transação será negada e complementar. Mas não se preocupe, é só você realizar compra utilizando seu cartão físico. Pesquisando pelo blog do Nubank, Tecnoblog, também encontrou informação em diversos artigos sobre o Apple Pay. Mas a delimitação da Fintech não se aplica somente ao serviço para Apple Watch e iPhones. A publicação sobre o Google Pay, plataforma de pagamento via NFC, para celulares Android, trazem o mesmo aviso. Segurança é uma prioridade no Nubank. Por isso, implementamos um limite diário no valor de R$ 2.000 para transações por meio de carteiras digitais, tanto no débito quanto no crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes. Mesmo assim, ainda não está claro se a restrição pode ser administrada pelos usuários navegando pelo aplicativo para iPhone e iOS. Não encontrei nenhuma opção para aumentar ou remover o teto diário para transações via Apple Pay. A Fintech também não explicou se o cliente pode ajustar o limite de acordo com sua vontade ou não. Limitação é uma medida de segurança, diz Nubank. O Tecnoblog entrou em contato com o Nubank para obter mais informações sobre a limitação. Em nota, a companhia explicou que a restrição é uma medida de segurança e é aplicada tanto na função débito quanto para pagamento crédito. Confira o posicionamento da companhia na íntegra. Segurança é uma prioridade no Nubank. Acreditamos que a proteção dos usuários deve ser feita a partir da ferramenta de segurança que permitam que os clientes mantenham o controle de suas vidas financeiras, além de hábitos e comportamentos que reduzam as vulnerabilidades do seu dia a dia. Por isso, implementamos o limite diário no valor de R$ 2.000 para a realização de transações por meio de carteiras digitais com as quais o Nubank atua nas funções débito e crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes. Além disso, disponibilizamos conteúdos educativos em nosso blog e realizamos campanhas educacionais para prevenir golpes e instruir nossos clientes. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, todas as instituições financeiras trabalham com teto de limite diário. Todas, né? Então, assim, se você vê que os R$ 2.000 que você usa não é suficiente, comunica o Nubank. Comunica o Nubank. Olha, Nubank, no meu perfil, não dá para poder trabalhar com R$ 2.000 por dia, né? Por exemplo, eu sou cliente do Itaú Personal IT e eu uso a carteira digital Samsung Pay. É normal passar R$ 500, R$ 600 sem precisar de estar sem no Itaú, né? Tem o limitador de gastos diário também. Mas o cliente, ele pode, sim, manifestar o desejo de querer ter um valor maior. Agora, cabe a companhia, no caso Nubank, aceitar aumentar aquele valor de transação do cliente ou não? Então, pelo que nós vimos aqui, segundo o Tecnoblog, eles foram atrás da informação. Teoricamente, não é possível, né? Segundo o Nubank, eles usam um teto de segurança para todos os seus clientes. Mas eu acho muito pouco, principalmente para a juventude, o público é mais jovem do Nubank. Esses caras aí compram videogame, compram celular que custa mais que R$ 2.000. Então, se ele fosse pagar pela carteira digital, ele não conseguiria. Teria que usar o cartão virtual ou o cartão físico, né? Então, seriam essas possibilidades. Mas, de antemão, a nota do Nubank foi essa e chega para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu entendo que diminuir o valor pagamento por aproximação e realmente pelas ferramentas Google Pay e Apple Pay, é importante, sim, é importante que o banco mantenha uma segurança para todos os seus clientes. E se o Nubank chegou a R$ 2.000, que é o teto de segurança para com os seus clientes e usuários, então, assim foi feito, né? Não é possível que o banco foi lá e falou, vamos colocar R$ 2.000 e pronto. Não, tem um estudo, tem uma análise, foi feita uma ferramenta de segurança e o Nubank chegou a R$ 2.000 e falou, olha, R$ 2.000 é o teto para conseguir, então, manter a segurança para os usuários que usam Apple Pay e Google Pay, tá certo? Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o outro abraço, então? Eduardo Batista, um grande abraço! Rafael Silva, um grande abraço! Jackson Nascimento, um grande abraço! Eduardo Madeira, um grande abraço para você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto